Eu sou plenamente favorável e vou trabalhar pela redução da maioridade penal. Não é possível um jovem de 16 anos ser considerado apto a escolher ser o representante, a votar, a fazer isso, a fazer aquilo, mas não poder ser punido pelo crime que comete. Se cometer o crime com 16 anos, tem que ser punido, tem que ir preso da mesma forma de quem tem 18, 20, 30 ou 40 anos de idade. Também vão trabalhar muito para acabar com a progressão de pena. Porque o bandido hoje já sabe que ele comete um crime, vai ficar poucas horas preso, vai ter a direção de custódia, ou então se for condenado vai tomar 15 anos de cadeia, mas vai ficar só 5, 6 anos, vai voltar para a rua, vai ter progressão. Quer dizer, é um induto a ele, está induzindo ele a ser criminoso, porque ele sabe que não vai ter grandes penas. Cometer um crime, foi condenado a 15 anos, puxa 15 anos de cadeia. Aí você pode me dizer, mas e se ele tiver bom comportamento, não merece ter a progressão de pena? Não. Tem um bom comportamento aqui fora que ele não vai preso. Aqui que tem que ter bom comportamento, aqui fora, com um cidadão, respeitando as leis, respeitando o próximo.